Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje é 24 de dezembro, dia tão esperado, né? Véspera de Natal, agora são 9 horas da manhã e vou fazer meu chester. Vou mostrar aqui passo a passo de como eu faço meu chester. Então, dando sequência aqui nosso procedimento, ontem eu coloquei para marinar o meu chester. Eu coloquei aqui azeite, limão, um pouquinho de curry, né? Cebola, aqui coloquei um pouco de cebola e alho. Somente isso, deixei marinando aqui mais de 12 horas, né? E agora para dar sequência ao procedimento, eu vou fazer um molho para colocar em cima do chester para assar. Então, aqui eu tenho mais uma xícara de azeite, pimentão, um cubinho aqui de caldo de galinha, né? Clary, alho, cheiro verde, laranja espremida e limão. A laranja e o limão, assim, cada vez que eu abro o forno para ver como que está o chester, eu coloco o suco de laranja. É justamente para a carne do chester ficar assim molhadinha, não ficar aquela carne muito seca, tá bom? Então, vou dar sequência aqui, vou bater tudo no liquidificador e levar ao forno. Então, agora vou bater todo o meu molho no liquidificador. Vou colocar todos os ingredientes para colocar depois, na hora que eu colocar na forma e colocar em cima do chester para assar. Vamos dar sequência aqui. Então, vou colocar o azeite, pimentão, o caldo de galinha, o curry, o alho. Eu não estou colocando sal porque, como eu temperei ontem o chester, já tem muito sal no chester. Então, aqui é o suco de laranja, o suco de limão e o cheiro verde. Vou bater tudo agora. Tá ótimo. Vou colocar o chester no recipiente e levar ao forno. Então, pessoal, já coloquei aqui o chester em um recipiente. Vou dar mais uns furinhos aqui, né? Que eu tinha colocado tempero ontem. Vou dar mais uns furinhos. Aí, eu vou colocar a maionese aqui em cima. Essa maionese aqui. Essas duas coxas de peru. Eu coloquei quatro cebolas dentro do chester para assar. E os miúdos do chester, eu vou fazer uma farofinha separada para colocar depois, na hora de colocar na mesa. Aqui o molho, porque eu acabei de bater o molho. O cheiro está maravilhoso. Agora, eu vou pôr o chester para assar, né? Tem também quatro coxas de peru junto. E vou deixar no fogo bem baixo. Já liguei o fogão aqui, o forno. E vou deixar ele com papel alumínio. Vou forrar todo com papel alumínio. Geralmente, eu deixo quatro horas. Depois de um certo tempo, eu tiro o papel alumínio para dar uma olhada se o termômetro subiu. E quando eu quero que ele comece a dourar, aí eu tiro o papel alumínio. E é perder de vista. Deixar no mínimo umas quatro horas para assar bem devagado, ficar bem crocante. Aqui eu coloquei umas cebolas dentro do peru, né? Do chester. E deixar perder de vista. Eu coloco no fogo bem baixo. Como vai demorar muito tempo. Agora, enquanto está assando, eu vou fazer a farofinha para servir junto com o chester. Com os miúdos do chester. Azeite. Pouquinho de óleo. A cebola. Pimentão. Vou colocar um caldo de galinha. Não vou colocar sal. Dentro de óleo. Dentro de óleo. Um pouquinho, não é muita coisa. Vou apertar um pouquinho aqui. E vou colocar os miúdos aqui. Vou deixar cozinhar um pouco. Porque tem morela, tem pescoço, fígado. Coloquei umas fatias de bacon bem pequenininhas. Aí eu vou deixar cozinhar um pouquinho. Um pouquinho de água Vou tampar aqui Depois só colocar a farinha e tá pronta a farofa O chester ficou 5 horas no forno baixo Fogo baixo e agora eu tô tirando um pouco da gordura Que eu vou voltar pro forno pra dourar um pouco mais Não só a gordura, é o suco de laranja que eu coloquei por cima Finalmente meu chester assado Depois de 6 horas, deixei 5 horas Depois tirei o papel alumínio e mais uma hora Tá bem torradinho Agora é só saborear